Vocês tem intenção de casar, casar mesmo, assim? É uma coisa que vocês conversam? É, eu sou, eu já expliquei pra ela que eu sou contra o conceito estatal de casar. Eu acho que o Estado não tem nada a ver com a tua relação, tu não tem que assinar papel nenhum pra provar pra ninguém que tu tá junto. Então, quando eu expliquei isso pra ela, foi um baque, porque ela não entendeu direito o que eu quis dizer, né? Achou que você tava enrolando ela. É, ela tá enrolando. É, já que ele não me ama, assim. Mas pra mim é mais um negócio, cara, por que eu vou assinar um documento na frente de um careca do Ministério Público pra dizer que a gente tá junto? A gente tá junto, a gente tá aqui junto, pronto, não precisa assinar um papel. Agora, fazer uma festa, eu falei, a gente faz uma festa, não tem problema. Mas assinar, assim, o negócio que a gente conhece, né? O clássico, casamento no papel e vai lá e jura pra um padre, sei lá, não sei como é que funciona. Isso não entra na minha cabeça, assim, porque eu não entendo o que essas pessoas têm a ver com a minha vida, assim. O que o Estado tem a ver com a minha vida particular, com quem que eu tô morando, com quem que eu não tô morando? É, seria mais uma praticidade, eu acho, pra quem quer ter essa coisa de... É como se fosse uma empresa, né? Vocês dois ali se juntam, uma empresa e... Pois é, mas aí vira... Pra facilitar... Vira um business. É burocrático, é. É burocrático, na real. É, não acho também que eu também não... Eu tenho sociedade com o Monarque, mas eu não amo ele. É, isso é verdade. E eu acho meio estranho eu aplicar essa lógica de uma empresa pra um relacionamento onde tem amor envolvido, assim. A gente se ama e isso basta, assim. Pra mim, inclusive, o ato de casar no papel mostra que, na verdade, não é o amor que tá imperando naquela relação, é outra coisa. Talvez tenha um medo ali de alguém acabar com alguém, né? A gente tem que assinar um papel porque se tu acabar comigo, como é que eu vou ficar? Aí já não é, isso não é amor mais. Tem um contrato ali, né, pra dizer se vai ter separação de bens. Exatamente, eu tenho contato com o Monarque porque como a gente não se ama, não tem aquele amor homem e mulher, a gente sabe que vai que um dos dois enlouquece e quer sacanear o outro. Não, a gente tem um contrato. Mas é uma relação homem com homem empresarial. Aplicar essa lógica no amor eu acho estranho e acho que até acaba com o amor. Então a prova de que eu amo ela é que eu não quero assinar um papel. que pra mim basta estar com ela, pra mim já é a prova de que a gente tá junto. Então eu não tenho, eu não quero casar no papel, mas fazer uma cerimônia, acho legal. É, uma festinha legal, né? É, não tem problema, não tem problema nenhum, porque é só uma festa. Não tem aquela, parece que eu tenho uma arma na tua cabeça. Assina esse negócio e me prova que a gente se ama. E eu acho isso estranho. E acho estranho como que essa cultura foi aplicada na sociedade ao longo do tempo. É, bem antigamente fazia sentido porque a mulher era encarada com uma propriedade mesmo, né? Então o cara casava pra tipo, ó, essa aqui é a minha mulher. É verdade. Mas hoje em dia realmente não... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É meio que a mulher que exige um contrato tá se colocando com uma propriedade também. Ah, eu acho que é mais o contrário mesmo. É que porque... O homem que exige um contrato? O homem quis, né? Quis e sentia necessidade de dizer, não, essa aqui é minha mulher, né? Então, só que aí depois se incutiu na cabeça das mulheres de que o homem que não quer casar no papel é porque não quer realmente algo sério com ela, né? É, é uma confusão, né? É, é aquela coisa, acho que... Não sabe quem veio primeiro, o ovo ou galinha. Mas que eu saiba, tipo assim, essa história de casamento e tal, veio mais... Primeiro que antigamente não tinha teste de DNA, né? Então o cara fazia questão de ter a mulher como propriedade porque como é que ele ia saber se os filhos dela eram dele mesmo, entendeu? Por isso que se colocou esse cabreço na mulher dela ter que ser fiel e não transar com outros caras porque senão ele ia ser obrigado a criar filhos que nem eram dele. E aí foi mais uma coisa da propriedade mesmo e tal. É meio que um revólver na cabeça da pessoa. Se tu fizer algo errado, tá em lei que tu vai se fuder. É isso. É sendo que adultério até pouco tempo era... Era crime, né? É, não sei se é bem crime a palavra que usa, mas tipo, você podia, né? Dizer, ah, o meu marido me traiu aqui, ó, então eu tenho direito a... É, era uma merda pros dois, né? É, era uma merda pros dois. Esse negócio de envolver o Estado e assinar o negócio. E eu acho que não tem nada a ver com amor isso aí. Eu gosto de ser low profile no sentido de quanto menos gente, melhor, assim. Quanto menos gente envolvida nas coisas, melhor. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto de ficar em silêncio. Eu gosto de ficar deitado no sofá com ela, com o cachorrinho ali. E pra mim, eu não gosto de muita movimentação de coisa acontecendo. E a ideia de envolver uns véio de terno no meu namoro, no meu casamento, no meu racionamento, é muito estranho pra mim. É muito estranho. E tem que ligar pra um advogado. Tipo, o cara... É um cara, tipo, é o Sérgio. Sérgio, eu vou casar com a minha mulher, tu pode preparar papelada? Por quê? Por que isso? É estranho demais. É muito estranho. É.